O UNAI Esporte apresentou seu elenco na última sexta-feira na Câmara Municipal de UNAI. No evento, além de toda a imprensa, marcaram presenças autoridades do meio esportivo, diretores, comissão técnica e, claro, todos os atletas do UNAI Esporte Clube. A TV Rio Preto conversou com o presidente do clube, Major Elias, e o técnico do time, Rubio, que passou um release do O Que Podemos Esperar do UNAI Esporte Clube. Na verdade, é uma apresentação dos nossos jogadores, a sociedade, a imprensa de UNAI. Após seis anos afastados da nossa cidade, ele volta e volta todo empolgado, com toda a força. E a gente espera que o torcedor abraça essa causa, os empresários abraçam essa causa, para que a gente possa representar bem a cidade de UNAI no Campeonato 2020 em Brasília. Aconteceu há um tempo atrás o Candanguinho, que era com as equipes do sub-14 e sub-17, não é isso? Nós iniciamos já, no mês de setembro, essa competição, onde nós surpreendemos os adversários mais fortes de Brasília e chegamos à semifinal. Então, foi importante para que o UNAI já comece a respirar o futebol e voltamos com um projeto muito intenso, que é disputar todas as categorias, tanto o sub-15, sub-17 e o sub-20. Aí o Major, agora eu estava no Brasil, ele me convidou para voltar à UNAI e fazer o mesmo trabalho com atletas jovens, montar uma nova equipe, que aqui está reestruturando ainda, né? Nós voltamos, estamos bastante felizes aqui. E agora, tentar fazer um bom campeonato. No exterior, você treinou outros times ou só trabalhou em outra área? Não, eu trabalhei no futsal, né? Por muitos anos. Eu treinei a seleção do Qatar, a seleção do Canadá, trabalhei na seleção dos Emirados Árabes Unidos, eu fiquei 16 anos fora do Brasil. Trabalhei quatro anos no Kuwait, África do Sul, e o ano passado estava na França, em fevereiro voltei para o Brasil. E como é a perspectiva aí? Está gostando dos atletas? Estão preparados? É, é um time que nós estamos fazendo dentro do budget, vamos dizer assim, né? Dentro do que o investimento do UNAI tem o alcance, para que a gente não sangre o clube já no primeiro ano, né? Porque o futebol, muitos gestores passam pelos clubes, montam já um grande time no primeiro ano, gastam todo o dinheiro e deixam muitas dívidas para trás, e depois eles vão embora e as pessoas da cidade é que ficam com problemas, né? Então o que nós estamos fazendo é com os pés no chão, uma equipe nova, bem barata, uma folha aí que está hoje por volta de 17 mil reais, né? Que a gente... é muito barato para o futebol brasileiro, você juntando todos os jogadores. E... então a gente pretende fazer um time jovem, barato, para buscar negociações de jogadores desses meninos mais novos no futuro, e assim o UNAI poder ter o apoio do empresariado, né? Da cidade, que tem que olhar... eu acho que deve olhar para o futebol, porque o futebol é o espelho para a juventude, né? E... e conseguir fazer com que o clube se equilibre primeiro, para que a gente possa ter grandes times no futuro. Em seguida, conversamos também com o secretário de esportes de UNAI, Rubens Aguiar, que falou da importância do UNAI Esporte Clube, está de volta. E falamos também com o goleiro do Verdão da Serra, que garantiu bons resultados em 2020. Como vocês bem sabem, como toda a população sabe, a imprensa sabe, a população naiense, ela ama o esporte, ama principalmente o futebol. O retorno da equipe do UNAI para a cidade-mãe, só vem... engrandecer a nossa cidade, né? E o time está aí, está bem preparado, já está treinando há quase dois meses. A gente espera que hoje, na apresentação oficial, né? Esses atletas possam incorporar aqui o espírito da nossa cidade, da nossa população, que eles vão representar a cidade de UNAI, não só o time do UNAI Esporte Clube. É muito bom estar aqui, né? O time voltando agora para a cidade de UNAI. Vamos fazer uma boa campanha aí. Você já tinha jogado no outro time em Paracatu? Não, não. Eu estava no Boston, Boston City, que é um clube de manhã a sul, e aí eu vim para cá a empréstimo. O time está preparado aí para os amistosos e também para os campeonatos? Claro, a gente vem se preparando a cada dia. Todo dia é um novo desafio nos treinos. A preparação vem sendo bem feita. O senhor esteve falando comigo em off que agora vai ter uma escolinha de futebol, não é isso? Na verdade, é uma academia de futebol. UNAI tem uma carência muito grande em relação à diversão, a ensinar a criança a praticar o futebol. Nós sabemos que 98% do brasileiro, o homem, ele gosta, ele ama o futebol. Então, como o UNAI é muito carente, não tem uma escola profissional, então nós estamos aí fundando, a partir de fevereiro, a academia de futebol para crianças de 6 até 14 anos, onde eles terão a oportunidade de iniciar a carreira no futebol e depois fazer essa transição do salão para o futebol de campo. porque grandes craques do futebol brasileiro iniciaram no futebol de salão.